Não tem um vaqueiro aí! Tem! Tem! Cadê o vaqueiro? Cadê o vaqueiro? Cadê o vaqueiro? Desse lado tem vaqueiro! Se deixar montar dois? Não! Tem que ser dois! Eu não seguro! Ei! Vamos! Ei! 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 O meu nome? Alex! É Alex! Eu pedi dizer que você odeia Alex! Alex! Pode mudar! Esse burro é mansinho! Esse burro é de cavogado! Alex, você está chorando e sorrindo! Boia mais! Alex! Não vai passar o parque pra ser jogador não! Não vai passar o parque pra ser jogador não! Não vai passar o parque pra ser jogador não! Olha! Compado! Então vai logo Alex! Uma pessoa da sué pra nem que morra Alex! Você que manda Alex! Vai Alex! Alex! Nem que morra Alex! Agora Alex segura Alex! Não vai passar o parque pra ser jogador! Não vai passar o parque pra ser jogador! Alex! A gente também é uma mão que era assim ó! Olha a mão! Eu vi essa mão! Tô com a que era solta! Rapaz! Eu vi essa mão! Chegou! Eu senti firmeza! Nessa equipe que chegou! Agora acabaram com o Cunhaque! Agora acabaram com o Rio Arajado! Agora acabaram com o Rio Arajado! O cara botou o boné pra trás e disse... Hum! Ele tava ensinando como é que mudava! Ele disse... Vocês caíram mais disto nisso! Como é o nome dele? Como é o nome dele? Como é o nome dele? Vai morrer! Fala seu nome! Fala seu nome! Fala seu nome! Fala seu nome! Olha o nome do cara Belo! De Belo não tem nada no horror desse! Vai Fero! Vai Fero! Vai Fero! Eu vou botar Fera! Eu vou botar... Ele tava ensinando como é que mudava! Ele disse... Segura aqui e joga pra trás! Isso aí meu céu! A sorte legal! A sorte legal! Olha! Tira aí! Eu gostei! O cabelo dele é igual não! Aí o cabelo dele é igual meu! Olha a voz aí! Gosta aí! Gosta aí! Rapaz! Você parece que é parente meu! O seu cabelo enrola de igual meu! Só que o meu tem piolho e o seu tem capa! O meu é um piolho tá péssimo! Ah, fica grande! O cara do meu nome! É, mexe com essa porra! Derrepeque! Imagina tudo de dentro! Vai Laleu! Vai Laleu! Vai Laleu! Aperta! Aperta! Fecha os dente! Ele tá com raiva! Ele tá com raiva! Só do som do Pitbull nevoso pra eles! Já deu! Já foi! Já foi! Segura a cunha aqui! Vai Laleu! Vai Laleu! Vai Laleu! Vai Laleu! Vai Laleu! Rapaz! O cara saiu igual no Pitbull! Raivados! Vem Laleu! 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 Ei! Segura! Segura! Não solta não! Não solta não! Gente! Ó! Esse menino! Ele é musculoso! O músculo é pro dentro dos ossos! No fio! Você segura! Por quê? Seu os ossos é muito fraco! Eu só tenho medo de você furar o burro pro osso da bunda! Ou bunda secada! Segura meu cunha aqui agora! Cunha aqui! Agora! Bora! Deixa as coisas difíceis! Eu tô doido pra ver o dono do Rodem gastar dinheiro e pagar os 100 reais os meninos! Eu vou facilitar as coisas pra ele! Eu vou facilitar as coisas pra ele e segurou ninguém! Agora eu vou ensinar mais uma forma de vocês tomar o dinheiro do dono do Rodem! Vai dois nele de vez! Vai dois! Que pesa! Pesa na areia ali! Ele não vai se derrubar! Um fica o outro! A estratégia que eu analisei! Eu analisei que esse burro tá pulando ali! Munda dois! Na última montaria do burro conhato com dois! Na hora que ele brecar, um cai e o outro fica! Um cai e o outro fica! Segura! Eu já analisei! Vai dois! Vai dois! Vai dois! Vai rampar o senhor de coragem! Vai dois! Vai dois! Vai Nando! Vai Nando! E o fera? Segura! Segura! Comenta! Comenta! Aperta as pernas! Na hora que você cair, o fera tá seguro atrás! Agora perdeu o dinheiro! Eu vou torcer pra esses cabra! Eu vou torcer pra esses cabra! Eu vou torcer pra esses cabra! Sozoco quando ele mandar! Ajuda ele! Grafão! Ajuda ele! Ajuda ele! Vai do banquinho! E... Vai! Rapaz! Não é pesado, mas é macio! Vai, vai! Ajuda ele! Segura! Segura! Aperta! 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 Rapaz! Caíram os dois senhores! Caíram os senhores! Que vai saltar o burro! Ei! Aperta rápido! Vem carrar de novo Itré, Haíram! Cuta de novo! Aperta! Vai! Vai! Isso! Ajuda ele! Mantou! Soltou! Segura! Segura! Cadê o grito da galera! Aperta da impassar do céu! Salve! Môか building! Aperta! Aperta! Zé Filipe, safadão Oh, logo o capacete Que lá vem Rapaz, essa galera Essa galera é sério Valeu minha turma, muito obrigado Gente, cadê a salva de palma pra esses meninos? Esses meninos merecem, cadê a salva de palma pra eles aí? Chega junto, chega junto Onde tem coragem aqui, rapaz? Aqui é eu Tá liso Fio da peste liso Segura não, pô, não tem boca não Eu pensei que saia, pô Tá morrendo É uma fada macia da peste, não dói não, pô Quando eu falar em multa deitona, eu digo, eu vou lá O fio do cabrudo, ele derruba e ele liga É uma desviada da peste